Blue Box é um filme de ficção científica dirigido por James Cameron e estrelado por Tom Cruise, que foi lançado em 2023. A trama gira em torno de uma caixa azul que contém um segredo capaz de mudar o destino da humanidade, e que é perseguida por uma organização maligna que quer usá-lo para fins obscuros. O protagonista, um agente especial, deve proteger a caixa e descobrir o seu mistério antes que seja tarde demais. O filme é um espetáculo visual impressionante, com efeitos especiais de última geração e cenas de ação em ritmo acelerado. Cameron demonstra mais uma vez seu domínio do gênero ficção científica, criando um mundo futurista cheio de detalhes e surpresas. A caixa azul é um elemento intrigante que prende o interesse do espectador ao longo do filme, revelando uma surpresa inesperada no final. O elenco é liderado por Tom Cruise, que faz uma atuação convincente e carismática como o herói da história. Cruise demonstra sua versatilidade e capacidade de adaptação a qualquer função, e brilha nas cenas de risco e combate. Os restantes atores cumprem a sua função, embora sem se destacarem muito. O filme tem algumas falhas, como um roteiro um tanto previsível e clichê, e alguns personagens secundários subdesenvolvidos. Também se pode criticar que o filme abuse dos efeitos especiais e deixe pouco espaço para profundidade e drama. Porém, esses aspectos não atrapalham o resultado final, que é um filme divertido e emocionante que atende às expectativas dos fãs do gênero. Concluindo, Blue Box é um filme de ficção científica que oferece diversão e entretenimento, com um enredo interessante e um elenco solvente. É um filme recomendado para amantes de filmes de ação e aventura, que não buscam muita complexidade ou realismo. Blue Box é um filme que não decepciona e que mostra que James Cameron ainda é um dos melhores diretores do cinema atual.